e segura tanta salve salve rapaziada iniciando mais um videozão para vocês aquele modelo naquele naipe e é nóis rapaziada para você que é novo no canal deixa seu like se inscreva aí abaixo para fortalecer fechou meus manos e hoje estou com um novo jogo aqui para vocês aquele modelão naquele padrão brasileiro demorou meus parceiros tamo aqui no moto brasil online rapaziada o criador do jogo me deu um salve lá no instagram falou para mim tá trazendo para mim tá conferindo o jogo aqui com vocês pode falar meus manos e é isso mano acompanha rapaziada vou tá mostrando um pouco do game aqui para vocês tava tanto tava dando uma testagem off demorou meus manos é isso vou tá apresentando aqui e já já a gente tá com a máxima acompanha rapaziada e lembrando meus manos para você que é novo no canal já deixa seu like se inscreva aí abaixo para fortalecer fechou rapaziada e é nós meus manos vamos lá então em troca já estamos aqui no menos um do game com vocês podem como vocês podem estar vendo e já tá com essa tiger 800 aqui xc demorou muito muito top rapaziada motão mano vamos com nosso parceiro aqui ó eu tá como rapaziada a peça na cintura acompanha mano muito muito top rapaziada então vou tá mostrando aqui para vocês a interface aqui do game pode pá é aqui a gente tem personagem rapaziada mano diverso diversos personagens olha isso luizão felipe bia bela matheus andré wesley maicão que é esse daqui que eu tô tô aqui com maicão naquele modelo e um davi clara daniel e várias opções rapaziada e faltou mano um gordinho aqui velho a dos gordinhos tem que representar os gordinhos aqui mano colocar um gordinho aqui em tô de zóio mano que top tropa muito muito top aí que você selecionou seu personagem é que você entra aqui em acessórios tem várias opções de acessórios demorou muitos muitos o boné tem dois louca tem uma é bandana tem várias muito muito top óculos tem a Juliette né que não pode faltar tem esse óculos aqui né daquele tempo de ostentação em se da leste e me seguir as antigas rapaziada tem aqui também os cordãozão de ouro mano olha que top rapa e aqui rapaziada ó tem uns cordãozão de ouro ó cordãozão de ouro fininho o grossão aqui a correntona como tá maluco mano pica aquelas que fecha o portão tá ligado aí tem as máscaras aqui rapaziada a máscara azul preta e branca e a mochila mochila não é o relógio né rapaziada eu confundi aqui ó é um relógio rapaziada rapaziada que top mano não vou tá liberando nenhum aqui rapaziada que para mim liberar mano tem que dar mó cortão no vídeo então é isso rapaziada esses foram os acessórios que tem para você colocar no personagem demorou é aqui agora a gente vai tá nós vamos tá mostrando a motos para vocês agora vamos tá mostrando as motos para vocês né rapaziada acompanha meus manos então ligue ó motos aí a gente já começa com essa pop 110 aqui ó as rodas de liga bem top mano aí aqui tem a uma vizinha não sei se é 100 ou 120 mas bem legal também muito top tá cheio dos cromado tema aqui a fan 125 não sei qual que é o ano não sei se é 2008 é uma que a start 160 bem legal também rapaziada e ter 600 essa daqui é das antigas em fcr 900 daqui não sei se é uma hornet rapaziada não sei mano aqui tem a xr e 300 aquela das antigas tem essa f900 xr aparece bastante com a bmw rapaziada mas não sei que quanto moto que é essa mano não sei não sei não sei não sei se é uma bmw é uma esse 1000 xr tá ligado tem uma aqui né xj que não pode faltar né qualquer jogo mano xj que marcou o youtube velho não tem tropa uma das modos aí mais famosa mano tema aqui a tiger 800 né que acho que a gente tá né a tiger xc 800 tá com os ferros muito muito top mano eu aqui também essa r1 parece uma ducati mano ó que da hora tá vendo agora eu não sei se é uma r1 uma ducati deixa aí nos comentários meus manos foi então também que não pode faltar tema aqui também de 800 kawasaki r1200 que não pode faltar né naquele modelo r1200 daquelas mais simples né que não tem não tem os ferros tá ligado muito muito top r6 azul cx não sei qual que é essa rapaziada não sei se existe 10 mano tem essa é é essa rsv4 não conheço também foto de foto de corrida tem essa rc213 ver é repsol e acabou rapaziada essa foram todas as opções de moto que a gente tem disponível aqui no jogo né meus manos demorou muito muito legal rapaziada e aqui tem a oficina né rapaziada bem bem top mano ó que da hora dá para a gente trocar a cor da moto qualquer coisa que a gente quiser colocar mas vou tá deixando pretona que é mais top e tá mudando a cor do farol né meus manos dá para a gente trocar escapamento nem roda por enquanto né mano então é isso rapaziada aqui no primeiro menu foi isso aqui agora vamos tá pulando lá para o mapa que são duas opções de mapa que a gente tem aqui então acompanha vamos lá rapaziada mano esqueci de falar para vocês jogar online e offline meus manos aí vocês escolhem do que como como vocês quer jogar ou tá entrando aqui no offline pode par aqui agora a gente seleciona o mapa rapaziada ó aí tem o litoral e tem a praia mas mano tá começando pelo litoral e depois a gente vai para a praia para tá mostrando para vocês então é isso já chegamos aqui ó o maicão brabíssimo bichão tá como rapaziada tá logo com a peça na cintura mas esqueça vai contar perigoso perigoso bichão tá mano mano um negócio que eu gostei bastante aqui rapaziada que é o layout de botão mano olha como é que ele é bem clean bem tipo direto e reto tá ligado bem objetivo mano animava também bem bonito ó a setinha do personagem é rosa para ficar tipo um destaque bem legal mano muito muito top velho e aí aqui tem um analógico né é o botãozinho de dar um soco ó toma direita e esquerda direita e esquerda gancho direita e esquerda cruzado mano que top rapaziada aí tem opção de correr né ó corre 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 chão Caraca, que top, rapaziada Muito, muito legal, mano Aqui em cima a gente tem opções de câmera, né? Tem essa terceira pessoa um pouco mais aproximada Tem essa primeira pessoa aqui também, ó Olha que top, muito, muito legal E a terceira pessoa, né? Temos três opções de câmera aqui Bem legal, tropa Aí aqui No canto superior esquerdo aqui Tem a opçãozinha de chat Mas como a gente tá jogando offline Vamos conversar com ninguém por enquanto E aqui tem um celular, rapaziada Olha que top, mano Celular iPhonezão Não sei que que iPhone que é esse, mano Não sei se é iPhone 5 Mas é das antigas, hein? Todo quebrado Aí aqui tem SMS, telefone, bíblia Vamos ver se a BBA abre Ó, versículo do dia Tudo posso naquele que me fortalece Opçãozinha de colocar música Dá pra colocar contatos, internet, configurações, câmera E essa outra opçãozinha aqui, ó E S Alguma coisa, mano Função de câmera também, rapaziada Olha que da hora, mano Nunca vi isso aqui em nenhum jogo de Android, mano Tipo Estilo GTA, tá ligado? Você pegar a câmera do seu celular e tirar foto, ó Olha o Taigão Toma Olha que top, rapaziada, mano Nunca vi isso aqui Ó Aí dá pra você virar a câmera, né? Câmera frontal Olha o Maicão aí Salve, Maicão Cê é louco Maicão logo diz Olha o azul Ó Que top, rapaziada Mano Então vamos pegar a Taigão aqui Vamos tá dando aquele rolezão pra gente tá conhecendo o mapa Vambora, mano Acompanha, rapaziada Olha o corte, rapaziada Mano do céu A bicha grita, hein, tropa Tigerzão também anda, ó Olha o grau Acompanha Rapaziada, o grau aqui, mano É bem parecido com o do Elite Motors 2, né, mano Ele... Tipo, não é igual do MX grau, tá ligado? Que é tipo puxado mais pra simulação Esse aqui já é aquele grauzão... Tipo, cê puxou e marcha, tá ligado? Mas é bem legal, tropa Dá um League Puxou Só levar agora, ó Acompanha Da hora, rapaziada Toma Taigão vai embora Olha a curvinha Mano, e o jogo tá bem fluido, rapaziada Ó Muito, muito top, véi Primeira pessoa Primeira pessoa da Tiger Eu acho que não tá acabada ainda, ó Como vocês podem tá vendo, ó O painel dela é, tipo, bem simples, né O painel original dela E o mapa Ó que top, véi É calçada da... Tique de Copacabana, né, rapaziada As casas aqui, mano Foi um negócio muito, muito bonito que eu achei, véi Olha que da hora O acabamento As cores Tá ligado? Bem, bem legal, rapaziada Aqui tem um parquinho, ó Ó que top Pista de skate Ó, ó, ó Ó, louco Vão tá dando pião na pista de skate Acompanha Eita Segura, GLE Ah, não, véi Que top, mano É que tem uns prédiosão sinistro, rapaziada Sinistro, sinistro, grandão E o jogo tá bem leve, mano Falar pra vocês, rapaziada O jogo tá, tipo, todo no máximo, mano Todo, 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 todo no máximo aqui Tudo ligado Rederização no máximo Ih, olha como é que tá lisinho, véi Lisinho, 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 mano Bastante árvore, rapaziada, ó Muito, muito legal, véi Segura, Taigão O corte Segura, toma Mano, que top, rapaziada Gostei bastante, véi Falar pra vocês Muito, muito legal, mano Eu acho que o jogo não tá finalizado ainda, né, rapaziada Com certeza vai vir muitas atualizações aí pela frente, mano E acompanha, mano Ó que da hora Carrinho de cachorro quente aqui, ó Hot dogs É, orelhão Bem parecido com o Brasil mesmo, né, rapaziada Ai, calica Será que dá pra me dar um zerinho, rapaziada? Vamos ver Toma Foi, homem, vamos sair da calçada Vamos andar na rua Toma Acompanha, meus parceiros Toma Ai, calica Então é isso, rapaziada Mano, demos uma volta bem breve aqui pelo mapa Vamos tá entrando lá Vamos tá indo lá pro outro mapa, mano Tá pegando uma moto diferenciada Vamos de margem, meus parceiros Acompanha Bom, rapaziada Mano, já chegamos aqui No mapa da praia Fechou? Ó com quem que a gente tá, mano XJão Naquele modelo XJ Sonho Vamos lá, hein, rapaziada Vão tá dando uma lesão aqui, mano E acompanha, meus parceiros Ô, XJão Ó o corte Tá maluco, mano Primeira pessoa dela Olha que da hora, rapaziada Tá dando uma lesão aqui pelo mapa da praia, né, mano Acompanha Lembrando, meus manos Pra você que é novo no canal Já deixa seu like Se inscreva aí abaixo pra fortalecer Fechou? Vambora, filha Acompanha Eita, ruazinha sem sair daqui Eita Segura, GLM Deu uma batidinha, mano Mas vamos de marcha Ó o grau Mano do céu, velho Tem que tomar cuidado Que esse corte é de giro, velho Acompanha Andou Ai, calica Mano, o mapa é muito grande, rapaziada Muito, muito grande, mano Olha isso Que top, velho Eita Será que eu vou cair? Nossa Ainda bem que eu não caí, mano Se não Coisinha aqui ia voar longe, velho Ó a avenida É a avenida principal aqui, né, rapaziada Bem na mar Ó que top, mano Tudo com aquela calçada da De Copacabana, né, mano Tem um posto ali na frente Tá voltando pra trás Tá pegando essa praia aqui pra gente ver, mano Ó o corte Meu Deus do céu, mano É muito alto, rapaziada Mano, que top, tropa Muito, muito legal, velho A cor do mar Tá bem bonita Tem essa outra Uma plataforma aqui, né Uma Uma plataforma não, mano É um viaduto mesmo Viaduto, ponte Sei lá Tá, vamos subir aqui pra gente ver, mano Já viu como O mapa de lá de cima Ó o corte Ó o corte Mano, que top, rapaziada Vambora, XJ Então, vamos que aguenta, mano Subir aqui Olha isso, rapaziada Como é que é grande, mano Ó, ali já tem vários prédios, ó Na esquerda Aqui na reta Tem vários também Como vocês podem estar vendo, mano O mapa é muito grande, velho Muito, muito grande Que top, rapaziada Então é isso, meus manos Vou estar deixando esse videozão por aqui Espero que vocês tenham gostado Não conseguimos explorar todo o mapa, né, mano Por conta de ser muito grande Ih, mano Que jogo top, rapaziada Recomendo pra vocês Demorou Link pra você baixar Vai estar no primeiro comentário fixado Só você clicar lá e baixar Demorou, meus manos Nota 10 aqui pra esse jogo, velho O bichão tá Tá bem feito, tá ligado Precisa, tipo, de algumas atualizaçõezinhas Igual o painel lá da Da Tiger 800 que a gente tava Ele não tava bem acabado Acho que ele não tava terminado, né, rapaziada Mano, mas muito top, rapaziada Gostei mesmo O jogo tem potencial, velho E acompanha, mano Vai vir vários conteúdão aqui Naquele modelo Então é nóis Se você gostou Deixa aquele likezão Inscreva aí abaixo pra fortalecer Fechou E é nóis, meus manos Até o próximo videozão Valeu Falou E fui, rapaziada É nóis